O Mundo Empresarial apresenta para você agora mais uma história de uma empresa de sucesso. Quantos maridos já não ficaram sem nada para fazer enquanto esperavam as esposas em suas visitas aos salões de beleza? Posso apostar que a resposta sim do público masculino foi unânime. Foi por isso que o empresário Tiago decidiu abrir em Caraguatatuba um espaço diferenciado para atender a esses homens. Eu trabalho com mecânica, mas aí acabei casando com uma esteticista e quando ela teve a ideia de ter a clínica dela, a gente montou a clínica dela aqui e eu sempre via os maridos trazendo as esposas, deixando elas aqui e aí acabava comentando, ó, quando você acabar me dá uma ligada que eu estou tomando uma aqui no barzinho do lado. Aí começou a me cair uma ficha, eu podia colocar para ter algo para o pessoal beber aqui. Comecei a estudar sobre barba, fazer curso de barbearia, fiz curso de sommelier de cerveja, curso de barista que eu estou para colocar a cafeteria também aqui. E foi, está cada vez aumentando mais coisas. A última novidade agora foi a tatuadora aguda que começou faz uma semana com a gente aí. No Camarim Barber Club é cada um no seu quadrado, mas em um complexo único que reúne, além do salão feminino, a barbearia, o pub e um estúdio de tatuagem. A gente abre às 9 horas da manhã com a barbearia e o bar já fica aberto porque você cortando a cabelo ou fazendo a barba com a gente, você tem o primeiro show por conta da casa. Então a ideia é a gente não marcar horário para cortar cabelo. O cara vem aqui sentar, pô, tem dois na minha frente, três, eu vou tomar um chopinho, eu vou jogar um bilhar, eu vou assistir o jogo, eu tenho jornal do dia aqui. Então tem gente que vem aqui só para tomar um show pelo jornal. Então a ideia é isso aí, o cara perdeu um tempo num lugar agradável. Até os produtos que a gente oferece também, a gente tem produtos diferentes que não tem em nenhum lugar em Caraguá, produtos muito bons que você só vai achar aqui com a gente mesmo. Não poderíamos deixar de dar uma atenção especial ao primeiro empreendimento, o salão feminino, responsável pelo início de toda essa história. Eu tentei trazer para o mercado um ambiente mais aconchegante, uma coisa que dê mais despojada, mais diferenciada do restante dos salões. Aqui a gente tem todo o tratamento capilar, desde hidratação, corte, progressivas, e aqui a parte da estética corporal e facial, que é a minha área, e depilação e pedicure e manicure. Toda essa área a gente oferece para os clientes com os melhores tratamentos, novidades do mercado. Se a ideia era abrir um espaço agradável para oferecer aos homens serviços diferenciados, a coisa foi muito além. A barbearia se tornou parte de um pub no estilo clássico com decoração especial. Aqui clientes viram amigos e se reúnem para tomar aquela cerveja gelada, bater um papo e ainda ouvir música boa. Eu queria fazer algo assim, bem estilo um pub mesmo, algo que não tem no Brasil. O bar com a frente fechada, aquela coisa que você, tirar a ideia de que beber no balcão é boteco. Eu tenho outro trabalho também e fico metade do mês fora. Foi onde eu acabei chamando a Juliana, que já é minha amiga há bastante tempo já, a gente já tinha até uma ideia meio distante de abrir um bar. E o meu pai para ajudar a gente a tomar conta. O meu pai é evangélico, então nem bebe. Como é que alguém que é evangélico vai tomar conta de um bar? Então acabou que ficou o meu pai me dando uma força na barbearia e a Juliana no bar. E cada um foi dando uma ideia, cara, e estamos tendo ideias ainda e já está faltando bastante espaço. A ideia nossa é fazer uma barbearia que não seja um valor absurdo, qualquer um possa pagar, mas que tenha algo diferencial. Você queira vir não só para cortar o cabelo, mas tem um lugar diferente, você pode relaxar, tem tratamentos diferentes. A gente vai começar com o dia do noivo agora, com limpeza de pele. E, cara, estamos só agregando serviço aí, só vai parar a hora que não tiver espaço mesmo.